E o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já está no Complexo Médico Penal em Pinhais. Hoje de manhã ele foi levado ao gemado, ao IML de Curitiba, para fazer exames médicos. Sérgio Cabral chegou ontem à capital paranaense, depois que a Justiça Federal pediu a transferência dele porque estaria recebendo regalias na prisão. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, chegou ao IML de Curitiba ao gemado, na carroceria da viatura, onde fica a grade para transportar presos. A pessoa está animada, se eu puder me largar, eu não vou largar, eu não vou largar, ele é preso nosso. Depois, passou por exames médicos e foi levado ao Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região metropolitana da capital. Aqui, o ex-governador do Rio de Janeiro vai ter como vizinhos o ex-deputado Eduardo Cunha, o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e o antigo tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Vai dividir uma cela com outros dois presos, onde é possível apenas ter uma televisão. De resto, o espaço é igual a qualquer outro de uma penitenciária comum. Bem diferente do que acontecia no Rio de Janeiro, onde Cabral podia receber visitas praticamente todos os dias de amigos e advogados. Tinha uma comida diferente dos outros presos e ainda um cinema à disposição. No Complexo Médico Penal de Pinhais, a rotina começa bem cedo, às seis horas da manhã. O banho é de água gelada e todos os presos têm que trabalhar. A decisão do juiz Sérgio Moro disse que é de interesse público tirá-lo do estado do Rio de Janeiro para romper ou dificultar contatos com parceiros criminosos. E que também é de interesse público prevenir os riscos de que continue ou venha a receber tratamento privilegiado na prisão. Cabral chegou às nove e meia da noite no aeroporto Afonso Pena e seguiu para a sede da Polícia Federal de Curitiba, onde alguns manifestantes soltaram rojões para comemorar a prisão dele. Ladrão, 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 ladrão!